Mas, Poli, deixa eu te perguntar se até para quem está vendo aqui não é muito do DP ou é do DP, mas contextualiza para nós o que é, como é feita hoje a entrega do Fundo de Garantia e essa obrigação acessória e como é que está surgindo agora essa mudança, se é gradual, se é radical, né? Explicar um pouquinho para nós sobre isso. Vamos lá. Hoje nós temos a conectividade social que é gerida pela Caixa Econômica Federal. Então, é uma informação que ela é feita separada do que nós temos hoje e que é o objetivo do governo, que é integrar tudo o que envolve a parte trabalhista, fiscal, tributária. E a conectividade não é assim. Hoje a gente tem que baixar um programinha mensalmente, atualizar os índices, que é terrível para o departamento pessoal e é dessa forma que funciona. E agora o FGTS Digital, essa inovação maravilhosa que está vindo aí, integrada ao E-Social, que eu acho que é aquilo que faltava para o E-Social. Ela tinha que brilhar o olho dela. Ela está muito feliz. Ela se emociona, cara. Ó, você, acredito que vocês que estão aí comigo, que é do DP, sabem essa alegria que eu estou aqui falando sobre isso, porque assim, todas essas mudanças que nós tivemos, né? Com a entrada do E-Social, essa foi, de fato, aquela assim que nós realmente esperamos. E mesmo que dou um pouquinho no início, é uma dor gostosa, sabe? De sentir. Porque nós sabemos o que é um Java, o que é lidar com a conectividade social, que muitas vezes, quem é do DP sabe o que eu estou falando, não precisa nem aprofundar. E a gente mudar, né? Está tudo ali. Conversando com o E-Social, que vai ser a base de dados do FGTS Digital, então, com certeza, é uma melhoria, assim, enorme para o departamento pessoal e, com certeza, agora, nós vamos poder, realmente, quando eu falei, né, apertar o botão, porque o FGTS Digital é isso. Ele veio para poder trazer inovação mesmo, né? Algo assim que... Gente, eu conheci, tá? Já. Eu fui privilegiada e conheci já o FGTS Digital, a plataforma, e vou te dizer, meu Deus, é realmente apaixonante.